Caramba Safada, quando ela me viu já quis jogar na minha cara Perdeu a linha quando me viu de glocada É, 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 é Doida pra dar pro HL e pro Brenin Sultada, senta na pica e não para, não para Se jogando pra cima de mim, já sabendo que eu tô afim O problema é que tô na onda do Lim Vou fuder com ela, mas no sapatinho, no talentinho Safada, quando ela me viu, já quis jogar na minha cara Perdeu a linha quando me viu de glocada Doida pra dar pro HL e pro Brenin Sultada, senta na pique, não para, não para Se jogando pra cima de mim, já sabendo que eu tô afim Problema que tô na onda do LIM, vou fuder com ela, mas no sapatinho No Tarentim, Safada, quando ela me viu, já quis jogar na minha cara Perdeu a linha quando me viu de glocada Doida pra dar pro HL e pro Brenin Sultada, quando ela me viu, já quis jogar na minha cara Perdeu a linha quando me viu de glocada Doida pra dar pro HL e pro Brenin Sultada, senta na pique, não para, não para Se jogando pra cima de mim, já sabendo que eu tô afim Problema que tô na onda do LIM, vou fuder com ela, mas no sapatinho No Tarentim, Safada, quando ela me viu, já quis jogar na minha cara Perdeu a linha quando me viu de glocada Doida pra dar pro HL e pro Brenin Sultada, senta na pique, não para, não para Se jogando pra cima de mim, já sabendo que eu tô afim Problema que tô na onda do LIM, vou fuder com ela, mas no sapatinho No Tarentim, Safada, quando ela me viu, já quis jogar na minha cara Perdeu a linha quando me viu de glocada É, doida pra dar pro HL e pro Brenin